8 horas e 43 minutos, este é o Notícias da Boa, neste feriadão, dia 12 de outubro, ao vivo, para Teresina e região, pela 90.3, Rádio Jornal Meio Norte, e também pela televisão no canal 20.1, na sua TV Jornal, afiliada à TV Cultura. Já posso chamar o nosso convidado, Luziquelio Oliveira. Pronto, já está conosco, via internet, o missionário redenturista, irmão Diego Joaquim, diretamente de Curvelo, em Minas Gerais. Vamos conversar um pouco sobre Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, irmão Diego, seja bem-vindo aqui ao Notícias da Boa. Depois de tanto tempo, a gente poder conversar aqui, hein? Um abraço. Pois é, um abraço. Estou devendo uma visita aí na região de Goiás, na região de Minas Gerais. Qualquer dia eu apareço para fazer uma visita. Mas, missionário, muitas pessoas no Brasil todo possuem essa devoção à Nossa Senhora Aparecida, sabem da importância dessa data, realizam devoções, mas não conhecem muito bem o início dessa devoção, da história. Eu queria que o senhor trouxesse um pouco, pincelando, fatos históricos que fizeram nascer, fizeram brotar toda essa história. Pois é, uma coisa importante dizer, que o Brasil fazia parte do Império Português. E o Império Português tinha uma padroeira, que era Nossa Senhora da Conceição. Por isso era uma devoção muito comum e haviam muitas imagens de Nossa Senhora da Conceição em todo o Império Português, em todas as colônias de Portugal. Importante saber desse fato. No ano de 1717, três pescadores pescaram, encontraram uma imagem de Nossa Senhora da Conceição nas águas do Rio Paraíba do Sul, ali no interior de São Paulo. Ele estava fazendo uma pescaria para poder atender o desejo do Conde de Assumar, que era o governador das Minas e de São Paulo, e que passava por aquela região, e que iria pernoitar na cidade de Guaratinguetá, que já existia naquele tempo. Então, ao fazer essa pescaria, não estavam encontrando nada, mas pescaram primeiro o corpo de uma imagem, e depois a cabeça dessa mesma imagem, imagem de Nossa Senhora da Conceição. Essa imagem, eles guardaram com muito carinho, e continuaram a pescaria, que a partir daquele momento foi uma pescaria prodigiosa. Então, isso já foi um primeiro sinal, esse primeiro milagre das águas, dessa pescaria que fez com que esses trabalhadores pudessem atender o desejo dessa visita ilustre que estava passando pela região. Também um segundo sinal é o fato de que essa imagem, imediatamente identificada como uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, estava enegrecida por conta da lama, da água, do fundo do rio Paraíba. E ela surge exatamente no auge da escravidão em nosso país. Então, com certeza, podemos entender que nesse sinal do céu, Nossa Senhora se aproxima da realidade do povo mais sofrido do nosso país naquele tempo, que eram os escravos. Então, a partir daí, surgiu essa devoção, querida pelo povo, que a chamou de Nossa Senhora da Conceição, aparecida porque ela apareceu nas águas do rio Paraíba. E, com isso, acabou gerando também a construção da cidade de Aparecida, uma devoção enorme que foi construída ao longo do tempo. Nós temos milhares de romeiros que, justamente nesta época, se dirigem até Aparecida, São Paulo. E todo esse local é administrado pelos senhores redentoristas. Exatamente. A devoção começou ali, ainda pequena, esse território, pertencia, então, à Arquidiocese de São Paulo. E no ano de 1894, dado o crescimento da devoção ali naquela região, a congregação redentorista foi convidada a assumir a pastoral daquele santuário. Congregação que chegou lá em 1894, os primeiros membros da congregação vindos da Alemanha. E, quando chegaram, inclusive, já existia a atual igreja, que é a Basílica Antiga de Aparecida. E lá também já havia uma devoção crescente, inclusive, presentes dados pela Princesa Isabel à Nossa Senhora, que alcançou a graça da maternidade por intercessão de Nossa Senhora. Depois que os redentoristas chegaram, a devoção cresceu bastante, e essa igreja belíssima que hoje nós conhecemos, o Santuário Nacional de Aparecida, começou a ser construído nos anos 30, e até hoje, né, segue a obra e vem sendo concluído como uma verdadeira catequese para aqueles homeiros que passam por ali. Muito bem, estamos conversando com o irmão Diego Joaquim, missionário redentorista, estamos falando dessa data tão importante para o Brasil, para os católicos, o dia de Nossa Senhora Aparecida. Quem nos assiste agora pela TV vê imagens do Santuário Nacional de Aparecida, um dos maiores do mundo, não é isso, irmão Diego? É o maior santuário mariano do mundo, e uma das maiores igrejas do mundo. Quando você visita a Basílica São Pedro, no Vaticano, ela tem marcos no seu piso que compara o tamanho da Basílica São Pedro com outras basílicas. E a Basílica de Aparecida é uma das maiores, ela tem cerca de 15 metros a menos que a Basílica de São Pedro no Vaticano, que é a maior igreja do mundo. Mas como Santuário Mariano, é o maior do mundo. Isso por conta da sua devoção nacional, né, é uma padroeira de uma nação do tamanho do Brasil. Então, tem que ter uma igreja deste tamanho. Muito bem, irmão Diego, como bem celebrar, além de ir à missa, mas como bem celebrar também esta data tão especial? Bom, se ouvirmos com atenção o que a liturgia nos diz hoje, a liturgia hoje traz uma passagem belíssima do Evangelho de São João, que é a passagem das bodas de canal, a passagem conhecida. E eu, hoje, agora há pouco participei da missa e tive a oportunidade de pregar na missa aqui no encurvelo, onde eu estou agora, que é o Santuário de São Geraldo. E eu meditei com os devotos o seguinte, não podemos ser indiferentes àqueles que precisam de nós. Maria não foi indiferente àqueles que precisavam dela. Não foi indiferente diante daqueles que perto dela precisavam de algum auxílio. Tanto que no próprio relato do Evangelho que ouvimos hoje, mesmo não sendo a hora, Jesus agiu, porque a hora era a hora da necessidade do outro. Então, quando meditamos essa festa, precisamos, creio que, rezar, que não podemos ser indiferentes. Há muitas pessoas sofrendo no nosso mundo hoje. E muitos sofrem ainda mais porque somos indiferentes à dor deles. São muitos casos, por exemplo, Helder, de pessoas que vivem na solidão, que vivem deprimidas, abandonadas, porque nós nos esquecemos delas. Depois não podemos reclamar se formos também esquecidos. Então, eu penso que, para bem celebrar Nossa Senhora, neste ano de 2023, poderíamos ficar atentos às necessidades daqueles que perto de nós estão sofrendo. Muito bem. Irmão Diego, eu recebi uma pergunta aqui no meu telefone, pedindo que o senhor explicasse sobre essa diferença entre as Nossas Senhoras. Tem Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima. Por que a existência de tantas devoções à Maria? Isso a partir dos locais, dos países, algo que está muito ligado também a essa parte de território. Exatamente, Helder. Você já deu uma dica muito boa aí. Primeiro que há uma única Maria. Maria, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, uma pessoa concreta, uma pessoa que foi escolhida por Deus para a missão especial, uma missão específica de ser a mãe do Santíssimo Redentor Jesus. Quando falamos de Maria de Nazaré, falamos de uma mulher concreta, que existiu, não é uma invenção, uma pessoa que existe na nossa história e na história da salvação. Só que, ao longo do tempo, os diversos povos e diversas culturas fizeram experiências diferentes com essa Maria, da qual nós não temos uma fotografia, nós não temos o som da voz dela. Ninguém viu para poder dizer qual era exatamente a sua fisionomia. Então, os povos e culturas diferentes buscaram interpretar e fizeram, assim, experiências com essa mesma Maria, atribuindo a ela, como canta o Padre Zezinho, 300 nomes e tantos lugares. Mas é a mesma Maria, mãe de Jesus. Como eu disse no início, aqui ela é aparecida, porque a imagem apareceu das águas. Ela é a senhora da Conceição, porque nós contemplamos, nessa devoção, a Imaculada Conceição de Maria, Maria concebida sem pecado. Se eu olhar para Nossa Senhora de Fátima, é a mesma imagem de Nossa Senhora do Rosário, aquela que nos ensina a perseverar na oração. De Fátima, porque ela apareceu em Fátima, Portugal, e assim por diante. Mas é a única e mesma mãe de Deus que se aproxima da realidade dos homens e mulheres do seu tempo. Muito bem, irmão. Diego, gostaria de agradecer a sua participação por estar conosco aqui em nosso programa, Notícias da Boa. Estamos ao vivo aqui para Terezina e região, tanto pelo rádio como pela TV. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, Helder. Obrigado por contar comigo. Quero deixar aqui um abraço especial para o pessoal aí de Terezina, especialmente aí da nossa paróquia. Um abraço ao padre Tiago Ebert e aos meus confrades redentoristas aí da cidade de Terezina, aí do Santuário do Perpétuo Socorro. Grande abraço. Um abraço, irmão Diego. Até a próxima. 8 horas e 54 minutos. Seguimos aqui com o Notícias da Boa na apresentação de Helder Felipe. É, rapaz. Está aí, então, muitas explicações, falando um pouco sobre esta devoção tão bonita a Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. E você já sabe, os últimos minutos aqui...